Gente, hoje a nossa matéria aqui na Confraria Viver a Vida começa aqui, dentro do elevador né Márcio? Exatamente! Nós vamos pro segundo piso mostrar pra vocês as dependências da Confraria Viver a Vida lá em cima. Chegando aqui no segundo piso, a gente chega direto aqui na administração, não é Márcio? Exato, temos essa enfermaria na verdade, que atende todos os dormitórios. Na verdade, ela fica bem no centro do espaço né, nós estamos aqui exatamente na metade da casa, onde nós temos esse posto de enfermaria que atende tanto os leitos da parte da frente da casa, quanto os leitos da parte do fundo da casa. Márcio, é importante a gente repetir qual é a capacidade máxima. Aqui nós temos 20 leitos tá, Carla? 20 leitos, hoje disponíveis no caso para os residentes. Sendo que um deles é VIP para quem quiser ficar sabendo, aí tem a parte de... Temos essa possibilidade... Refeitório, banheiro, não é? Um banheiro específico para quem ficar nesse leito, no caso. Temos o refeitório específico e uma sala de TV também disponível. Tá, vamos então para os partos? Vamos mostrar os dormitórios. Vamos lá então. Nós estamos aqui no dormitório com dois leitos, vocês olhem como ele é amplo, arejado, não é? Isso é super importante, né? E também bastante ventilado esse, no caso. É sempre, a Contraria Viveira Vida tá sempre pensando no conforto e no bem-estar do nosso idoso. Aqui a gente costuma dizer que é o lugar ideal para ele, não é? Porque aqui a gente sabe que ele vai estar bem cuidado, não é, Lárcio? Exatamente, Karen. Gente, olhem como tudo é preparado, o doce doce, as barras, né? Exato, abertamos todos os espaços, Karen. Os corredores são amplos, né? Essa casa, ela é incrível, né? Nós estamos todos os leitos. Olhem esse dormitório para três... Não, para quatro. Esse é um dormitório para quatro leitos. Essa aqui é a nossa suíte, na verdade, tá? Ela é uma suíte compartilhada e dentro dela nós temos dois banheiros. Ai, Márcio, que bom. Então, a gente pode estar manejando o nosso residente e outros esses dois paletes específicos para esse dormitório. E, Márcio, quantas vezes, não é, a gente pensa que um idoso ficando na sua própria casa, ele vai estar mais seguro? Gente, o idoso dentro da própria casa, ele passa a semana inteira esperando a visita dos netos, dos filhos. Exatamente. Ele fica, normalmente, com uma cuidadora, não socializa, não é? Exato, e aqui ele tá... É importante a gente trocar experiências com pessoas da mesma faixa etária, não é? Sem dúvida alguma, tá? Porque a gente não se sente tão fora daquilo, daqueles sentimentos que a gente tem. A gente troca as mesmas experiências, não é? Exato, sem contar que aqui ele vai estar assistindo também 24 horas por dia, né? Por uma equipe multidisciplinar, né? Que inclui enfermeira, no caso, entre os técnicos, né? Não, e a tranquilidade pros filhos, de poderem fazer, trabalhar, sabendo que o seu idoso tá bem assistindo, não é? Então, veio você também conhecer a Confraria Viver a Vida. Aqui, a gente, a Confraria Viver a Vida, ela é sinônimo de qualidade de trabalho, de carinho, de acolhimento, respeito e também segurança pra você que fica longe do seu idoso. Só pode ver ele uma vez por semana. Bom, agora nós queremos mostrar pra vocês mais um dormitório, vamos lá. Bom, gente, esse aqui é um dormitório pico, olha o sol. Isso aqui é um presente, né? Muito iluminável, né? Exato. Esses dois dormitórios da frente, eu diria que eles são as meninas dos olhos aqui dentro do residencial, né? Porque eles pegam uma mega iluminação natural. Sim, e fora que vocês têm aquele espaço externo, que é maravilhoso, gente. Exatamente, a Confraria Viver a Vida é um espaço relativamente novo aqui em Porto Alegre, mas ele conta com o suporte, não é? Da Confraria da Terceridade, que já está há muitos anos aqui em Porto Alegre. Praticamente 12 anos de mercado. 12 anos de mercado e que, dizendo pra vocês que não tem nem um caso de Covid é o suficiente. Exatamente. Não é? Se cuida muito, né? É isso aí. Semana que vem vocês vão saber um pouquinho mais da Confraria da Terceira Idade. Mas, se tem o seu idoso em casa, já vai pesquisando, vendo. Porque, realmente, pensem na qualidade de vida desse idoso. Como é que estão sendo os dias dele em casa? Não é? Esperando só a hora de dormir? Exato. Deve ser assim, né? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Se faze. Se faze.